Você sente que, de maneira geral, os brasileiros sofreram uma mudança... Sofreram a palavra negativa, né? Porque tem a conotação negativa, na verdade. Mas eles experimentaram uma mudança de valores determinada por esse isolamento social e por essas relações digitais? Acho que sim. Eu só não sei qual. Não consigo dizer o que ainda. Tem muita gente que passou a valorizar outras coisas. Tem muita gente que está mal, psicologicamente afetada, emocionalmente afetada. Tem gente que está reavaliando várias coisas da sua vida. Não quero trabalhar com isso. Tem uma taxa de divórcios grande. Tem um milhão de coisas se transformando. A gente não sabe o desenrolar disso e para onde vai. Foi um pontapé. Isso a gente vai ter que estudar no futuro. Vai. Por exemplo, nos Estados Unidos está acontecendo um fenômeno muito interessante. As pessoas estão deixando de trabalhar. At the Great Resignation. Isso. O cara não quer mais trabalhar. Ele fala assim, para que eu vou trabalhar? Eu vou arrumar um outro jeito de ter renda. E olha que curioso a conexão que a gente pode fazer com isso. Um dos grandes problemas ou das discussões de uma força de trabalho robótica é as pessoas não terem que trabalhar. Se elas não trabalharam, o que vai acontecer com a vida delas? Será que ela vai se sentir satisfeita? Como vai ser o dia dela? Eu já discutido. Para mim não funciona essa porra de ficar parada. Para mim também não. Eu odeio férias, por exemplo. Eu não consigo. Para mim, férias, eu também trabalho. Só que aí eu trabalho em paz sem os outros ruídos. Mas é mais trabalho. Eu nem sei o que é férias. Porra. Não tem sentido nenhum. Coisa mais chata. Mas o fato é o seguinte. Imagina que estranho se as pessoas agora estão aceitando não trabalhar. Estranho não. Mas tem uma conexão de uma aceitação talvez maior do mundo robotizado. E das pessoas não terem que ter trabalho. Talvez isso seja um pontapé para o início de uma coisa que antes era uma dificuldade. Você acha que isso vai dar origem a... Ou melhor, isso vai levar a renda universal como implementação? Você acha que ela entra como política? Explica para o pessoal em casa que raios é isso. É, porque isso é interessante. Responde se você acha que é você. Isso é interessante mesmo porque a gente tem uma... A gente já tem discussões sobre a renda básica universal. Inclusive o... O Suplicy é um dos principais expoentes nesse sentido. Que é uma ideia que vem do liberalismo também, não é? Uma ideia liberal, de certa forma. A ideia do... É, assim, pensa assim. Eu tenho um problema se as pessoas receberem uma renda básica sem fazerem nada. Essa é a ideia. Mas isso vai acontecer. Mas, assim, eu acho que... Isso talvez esteja sendo romântico. Pode acontecer, pode acontecer. Mas, assim, não é que sem fazer nada. Eu acho que nós temos que ter algum tipo de contrapartida ou mérito. Senão nós vamos criar uma sociedade... Mas aí não é universal. Exatamente, aí não é universal. Não é universal em que sentido? Porque a renda básica universal pressupõe que o bilionário recebe e o cara do Capão Redondo recebe também. Tudo bem. Eu acho que ela é... Se você entregar um dinheiro para as pessoas... Simplesmente porque nós vamos dar para todo mundo... Porque elas estão vivas. É, sem nenhuma contrapartida, eu não sei qual é o efeito que nós temos no desenvolvimento humano dessa pessoa. É porque o ser humano, eu acho que o ser humano, assim como nós aqui, que nós... Assim, eu sei que isso daqui não é tão comum, mas a gente estava falando que férias não é uma parada que a gente curte. Porque a gente tem vidas divertidas, vamos ser honestos. O que a gente curte fazer é o que a gente está fazendo. Isso. E eu acho que o ser humano... Muitos não fazem o que amam. Sim. Não era isso que eu ia dizer. Imagina que o ser humano, eu não acho que ele... Eu acho que ele fica depressivo se ele não tem algo para fazer. Eu vou chamar de propósito aqui. Não necessariamente de propósito. Eu concordo inteiramente, tá? Mas assim, se o ser humano não tem uma direção para seguir, se ele não tem um trabalho a exercer, de certa forma, eu acho que ele não... Ele acaba descobrindo que ele não está vivendo na plenitude. Então, por isso que eu acredito que uma renda básica universal, ela não necessariamente vai criar um monte de gente encostada. Eu acho que pelo contrário. Eu acho que... Imagina que eu tenho uma renda básica que eu consigo, porra, me virar aqui. Então, eu posso tentar coisas novas, por exemplo. Eu posso seguir o meu sonho de ser músico, de ser ator, de ser o sei lá o quê. Mas assim, tem... Tudo bem, é que você está dizendo que você vai continuar buscando o seu ideal. É, eu acho que poucas pessoas vão ficar encostadas nessa merreca. Pode ser, pode ser. Posso falar que eu concordo, eu achei esse argumento muito bom e acho que é uma verdade. Mas eu acho que tem uma questãozinha... Desculpa, vem aí a transmissão aí. Mas uma questãozinha que a gente tem que pensar, que é a seguinte. A discussão mais profunda sobre renda básica universal não é tanto essa do Brasil. Por quê? Porque a lógica internacional é uma lógica utilitária. Para quem está em casa, quer dizer assim, ela é baseada num cálculo. Cálculo de custo-benefício. Onde eu tenho salários baixos, eu não tenho incentivo do ponto de vista da produção, dos grandes capitalistas e tal, de colocar uma mecanização muito forte, uma robotização muito forte, que vai custar em si caro. Agora, nos países em que o salário mínimo é mais alto, sim. Por exemplo, outro dia eu até fiz um... Eu faço uns vídeos para o UOL e eu fiz um sobre o primeiro robô de aluguel, de produção, que está sendo agora comercializado nos Estados Unidos, com uma hora de trabalho que é menor do que o salário mínimo americano. Então, quer dizer, de fato, ali você começa a ter uma concorrência mais séria. Dentro desse enfoque, o problema não, o verdadeiro gatilho para uma discussão mais profunda, existencial sobre renda básica universal, é sobre as pessoas que, por uma questão de educação, idade, não importa, não estão conseguindo se reposicionar e que perderam o seu trabalho para as máquinas. Nessa hora, por que isso muda tudo? Porque nessa hora a gente está olhando para pessoas que efetivamente não estão fazendo nada. Mas assim... E ali você faz o quê? Mas... Passa a bola para o estúdio, Igor. É que eu quero voltar nesse ponto, porque eu acho ele muito importante, o que você trouxe, Igor. E o que você está falando é o seguinte, as pessoas, em última instância, elas vão atrás do sonho delas. Eu acho que isso só pode acontecer se a gente tiver um processo de educação e conscientização. Eu não acho que isso é tão natural assim. Eu diria que talvez a maioria das pessoas façam... Não sabem o que gostam, não sabem o que querem e não encontraram a sua missão. E como é que ela encontra essa missão? Esse processo não é simples. Ele é um processo de muita auto-reflexão, autoconhecimento, consciência. Consciência é tipo você se situar, quem sou eu, onde eu estou, para onde eu quero ir, qual é o meu talento, qual é a minha vocação, como é que eu ajudo a melhorar o mundo. Missão não dá para excluir impacto no resto, no mundo. Você não faz só para você, você tem que fazer para maximizar o positivo no outro também. Até porque se a gente está falando de ganhar dinheiro e sair da renda básica, a gente está falando de troca. Isso, então você tem que dar alguma coisa para alguém. Eu não acho que isso está fácil, independente de você ter ou não a renda, que isso está na cabeça de todo mundo. Claro, tem muita gente que não consegue alcançar isso porque está em uma condição econômica, ainda na corrida do rato, para sobreviver. Então não dá para você parar e pensar e falar assim, nossa, qual é a minha missão na vida, qual é a minha consciência, qual é o meu talento? Você precisa comer no dia seguinte. Isso tem a ver com o que ele estava falando, que é, os robôs estão no lugar de uma galera, essa galera fica ociosa, e aí essa galera que está ociosa e tem como se bancar, o que ela faz? Ela vai descobrir a sua própria missão, imagina. Eu acho que inicialmente a gente trazer isso para funções que são mais complicadas e necessárias, vai ser muito útil. Nós colocarmos robôs para fazer trabalhos que hoje pessoas têm que fazer e não tem como ser remuneradas, porque senão seria inviável pela dificuldade do que é aquele trabalho, vai ser um grande ganho para a humanidade. Só que a nossa discussão aqui é como que essas pessoas, do ponto de vista interno, vão aceitar ou lidar com ter essa renda, ter esse ganho. Engraçado, desculpa, mas é engraçado o que você está colocando, porque assim, do ponto de vista, bem olhando pela ótica liberal, do ponto de vista econômico, eu diria o seguinte, existe um movimento irrefreável de robotização produtiva. Vai acontecer, se está acontecendo, já vai acontecer. Ponto final. Então, para mim, essa discussão de, tipo, se a gente deixa o robô, para mim, ela não se aplica. Tudo bem, mas a gente precisa cuidar das pessoas. O robô vai resolver um problema nosso, vai melhorar uma coisa, vai fazer um trabalho e deixar pessoas desempregadas. Isso, só que aí nós temos que cuidar das pessoas. Isso, exatamente. E cuidar das pessoas, assim, falar assim, tá bom, vamos dar uma renda básica universal. Ou não, aí que está a discussão. Não é sobre os objetivos de quem está buscando algo aspiracional, tipo classe média, classe alta. Se nós não tivermos emprego, se nós não tivermos emprego para todo mundo, nós teremos que... Eu acho que esse dinheiro gerado, essa riqueza, essa abundância, essa prosperidade gerada pelo robô tem que ir para essas funções dessas pessoas. E aí, através de renda básica universal ou de outro princípio? Essa é a grande questão. Eu não acho que a gente consegue tomar essa decisão sem entender quais são as áreas que vão ser afetadas inicialmente. Um. Dois. Quais são as funções e cargos e, sei lá, que atividades que vão ser substituídas por robôs? Não sei. Por exemplo, acho que tem certas atividades que poderiam ser... Deveriam ser retiradas de pessoas e deixar robôs fazendo. Eu concordo com você. A questão não é doontológica, né? A questão é meramente de para que lado está indo no futuro. E a gente já está vendo. Qual que é esse lado? É o lado da substituição do trabalho nas indústrias. É o lado... Então, essa mecanização da indústria... Dá para a gente imaginar vários aqui, né? É, então, toda atividade mais técnica... Vamos pegar um, porque senão a gente está de caminhão. Exatamente. Vai desaparecer com o carro autodirigível, todos os motoristas... O carro autodirigível... Todos os operadores de máquinas vão desaparecer. O que deve acontecer com os motoristas? Essa é a questão. O que vai acontecer com eles? Assim, eu entendo que, dependendo da velocidade que isso for acontecer, no nível de transição... Porque, assim, não vai acordar um dia e falar assim... Não existe mais caminhoneiro. Claro que não. Isso não vai acontecer. Não. Isso vai ser uma... Está acontecendo agora. Eles estão desaparecendo aos poucos. Isso. Ainda não está, porque não tem nenhum caminhão operando numa estrada. Assim, não nesse caso específico. Está sendo testada a tecnologia. Ela não entrou em operação. Então, agora a gente precisa... Não, mas os caminhões estão desaparecendo por outra razão, mas ok. Tudo bem. Mas existem outros casos que já aconteceram, inclusive, na indústria automobilística, o que tem lá é robô montando. Exato. E isso está causando um problema político e geopolítico no mundo. Porque as pessoas desempregadas querem fechar o comércio com outros países para voltar à produção interna de novos empregos, porque elas não têm emprego. Ou nós vamos retreiná-las ou readequá-las para um outro mercado de trabalho. E eu acho que isso tem que acontecer inicialmente quando não é massivo. Se a gente falar que a automatização for massiva, aí nós vamos ter que pensar, talvez, em alguma renda universal, porque não vai ter funções para todo mundo de tudo. Uma renda para esse cara, você não está falando de uma renda universal. Não, uma universal para aquele grupo que está perdendo, que está saindo. É do grupo. Então, eu posso falar, acho que você colocou de uma maneira muito boa a questão. Porque assim, desculpa aí, só fazer uma provocação. Meu, assim, tipo, se você se encorajar as pessoas a trabalharem, e não é assim, ah, é atávico da essência do ser humano querer trabalhar. Se você nasce numa casa que seu pai não trabalha, você cresceu numa família e você não trabalha, seus modelos, seus padrões, aí você assiste a televisão e ninguém trabalha. É um fenômeno da modernidade. Tudo bem, mas... Eu concordo com você de princípio. Assim, algum trabalho. Se ninguém faz nenhum trabalho, não vai ter trabalho. Se não era uma modernidade, você ia ajudar seu pai no campo desde criança. Claro, claro, exato. É, você ia trabalhar. Então, assim, se você disser para mim que todo mundo recebe um dinheiro e não trabalha, e essa pessoa vai querer acordar e falar assim, não, eu tenho uma missão, eu quero trabalhar. Ela nem sabe mais o que é trabalho. Mas eu gosto de acreditar que, e eu gosto de acreditar, tá? É só algo tirado do meu cu aqui, que as pessoas... Por exemplo, eu estava numa situação que é completamente diferente da situação que eu estou hoje e, assim, o que me empurrou para isso foi uma... Ah, cara, eu não quero ficar aqui, sabe? Eu acho que isso... Por que você não queria ficar ali? Eu acho que isso nasce... Mas por que você não queria ficar ali? Porque era uma situação de muita escassez, era uma situação de insegurança. Olha lá, tá vendo? Várias situações. A dificuldade te colocou. Agora imagina se você tira os elementos de dificuldade e... Deixa eu fazer um parênteses aqui, um disclaimer importante, né? Uma adequação. Não estou falando de coisas básicas, de sobrevivência básica. Não estou dizendo que as pessoas tenham que sofrer para ir em busca de sobrevivência... Básicas. Eu acho que nós temos que conseguir prover situações para elas terem o básico para sobreviver. Que é uma casa, que é comida, que é saúde. Isso, que talvez no seu caso não era o que estava em jogo, não sei. Mas se você não tiver algum desconforto para te impulsionar... Assim, não tem por que você falar... Algumas pessoas vão conseguir fazer isso, mas eu acho que a grande maioria vai mudar culturalmente. E vai falar assim, meu, eu fico em casa vendo, sei lá, jogando videogame. Eu acho isso muito improvável, Roque. Eu acho que, assim... Me preocupa. Eu não estou dizendo que a tua visão não é válida. Não, não, me preocupa. Me preocupa. Eu, assim, eu tenho cautela de olhar e falar assim... O que fez você ser você? O que me fez ser eu, cara, foi muito uma... Eu não estava afim de continuar na situação que, assim, poderia ser confortável. Porque, assim, vocês são... Não, não, eu não estou falando disso. Eu estou falando o que fez ser você no sentido, assim... Quantos desafios você passou na vida para chegar aqui? Aham. E vamos retirar todos esses desafios. Tá. Entendeu? Posso fazer um comentário? Eu não sei... É que, assim... Quanto que você fala isso para mim? Não, eu continuo querendo coisas. Eu não sei... Eu poderia ter vivido uma vida, assim... A gente tem problemas em sociedades muito desenvolvidas. Muito desenvolvidas. Onde você tem problemas sociais da pessoa querer sair da casa dos pais. Você tem esse problema no Japão. Querer casar. Querer se matar, né? Isso, querer casar. Assim, tipo, por quê? Porque ela está num ambiente tão... Mas tão utópico de... Assim, de tudo ali colocado. Eu não sei o quanto isso não distorce uma sociedade. Sabe como eu vejo essa questão que vocês estão... Eu acho que isso é muito legal, essa questão. Que privilégio, né? A gente estar aqui discutindo isso. Essa noite, né? Que coisa gostosa, né? Que diversão. Diversão total. Que horas você tem que acordar amanhã, cara? Entendeu? Eu estou tranquilo. Eu acordo a hora que eu quiser. Olha aí, cara. Por isso que tu não gosta de férias, porra. Tá de férias direto. Eu acordo a hora que eu quiser. Todo santo dia da minha vida. Ponto final. Mas vamos lá. Eu nem sei que horas eram. É um negócio que... É mó barato ser 10 e meia, né? Eu não sei que horas que a gente começou. Sete? Nós somos 7 e meia, talvez. É, estamos aqui falando. 8 e meia, 9 e meia, 10 e meia. Três horas. É mó barato, né? Mas vamos lá. Eu vejo o seguinte. Quando você coloca a pessoa precisa do famoso fogo no rabo para fazer alguma coisa, do ponto de vista da psicologia do comportamento, você está falando o seguinte. O reforçamento que de fato funciona do ponto de vista motivacional é o chamado reforçamento negativo. Como é que é reforçamento negativo? Eu piso no teu pé. Aí você faz alguma coisa para eu parar de pisar no teu pé. E aí você se sente aliviado. E vamos falar de um troço mais claro. Estou com fome. Preciso fazer alguma coisa para comer. Exatamente. É isso que você está colocando. Quando você fala as pessoas vão buscar aquilo que elas aspiram, você está falando elas não são movidas pelo reforçamento negativo, elas são movidas pelo reforçamento positivo, ou seja, pelo valor intrínseco da recompensa. Como é que eu vejo isso? Do ponto de vista biológico, as duas coisas acontecem em todos os mamíferos. Então, vocês dois têm razão nesse ponto. Mas para mim o problema é que ele colocou só uma e eu trouxe a outra. Mas eu não acho que a dele não existe. Exatamente. Assim como eu não acho que a tua não existe. Então pronto. Estamos no consenso. Mas deixa eu avançar na questão aqui. O consenso é esse. Existem os dois lados. A gente precisa... A gente tem coisas que vêm de dentro e tem coisas que a gente precisa ser cutucado. Perfeito absoluto. Agora vamos lá. Olha, são três da tarde aqui e eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que se cumprindo vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.